E as autoridades brasileiras estão apertando o cerco para coibir a venda, que já é proibida, do cigarro eletrônico. Inclusive, empresas que vendiam esse produto no Brasil já foram notificadas. E aquelas que insistem, e é claro que as pessoas que também vendem, podem pagar agora a multa de R$ 5 mil por dia. 33 empresas suspendam a venda ilegal desse tipo de cigarro em até 48 horas da notificação. Em caso de descumprimento, terão que pagar multa de R$ 5 mil por dia. Em 2009, a Anvisa já havia proibido a comercialização, importação e a propaganda de cigarros eletrônicos. Em julho deste ano, a agência reafirmou a decisão. O cidadão, que às vezes não tem ciência da nocividade e da ilegalidade do comércio desse produto, acaba consumindo e principalmente disseminando entre jovens. Nós esperamos que com essa medida nós possamos contribuir para a repressão desse comércio clandestino, para impedir que ele seja cada vez mais disseminado no país, principalmente porque ele chega até nós através de contrabando.